Pessoal, agora vamos até a cidade de Bom Jesus, porque no quinto e no último episódio da série Piauí que dá gosto, vamos conhecer as atrações culturais e eligiosas da cidade de Bom Jesus. E no nosso quinto e último episódio, você vai conhecer os potenciais turísticos de Bom Jesus. Bem-vindos a uma aventura pelos Canyons do Viana. A rota foi descoberta em 2019 e desde então se tornou um dos maiores atrativos de Bom Jesus, tanto para os aventureiros de Pantão, quanto para quem deseja se reconectar com a natureza e com Deus. O Canyons foi descoberto pelo Rally dos Sertões em 2019. E a extensão do Canyons é de 20 km, do começo até esse local que nós estamos aqui no momento. A maior parte da trilha é feita de carro e com algumas paradas durante o trajeto. Para qualquer lado que se olhe, tem belezas a serem descobertas. Além dos próprios Canyons, a fauna e a flora local impressionam. Em nosso caminho, cruzamos com famílias de mocós, uma vegetação nativa ainda intocada e fizemos até amizade com o cavalo meladinho. Mas o nosso principal destino era a Gruta do Viana, um local sagrado, que fica em meio às rochas após uma subida intensa. Lá podemos encontrar símbolos de fé, um verdadeiro patrimônio piauiense. Para as pessoas que gostam de contemplar a natureza, pode vir. Tem estradas boas para se locomover, tem locais para descanso, tem locais para contemplar. Mas também para quem quer aventura, compensa chegar até a Gruta do Viana. É uma subida bem íngreme, uma subida que tem alguns desafios, mas que ao chegar na Gruta do Viana, você percebe que todo esforço valeu a pena. Você sai realmente com as energias renovadas. Meu avô chegou aqui em 1910, ele dizia para nós, meu bisavô, que tinha uma santa. Tinha uma santa aqui mesmo, original. E aí entraram uma mulher aqui nessa época e a santa mudou. Deixou só o retrato dela aqui na pedra. Mas o padre disse que ela está por aqui mesmo. E aí o padre disse que é Nossa Senhora da Aparecida. Isso aqui é uma coisa, quem acredita nas coisas de Deus. Eu tenho visto muito exército de gente que vem aqui e diz que não tem santa. Ela não chama ninguém, o pessoal vem porque acredita nas coisas de Deus. É uma coisa muito impressionante. E aqui, em todo lugar que morre, a menos nela. O povo faz promessa aqui para receber casa, quem quer a boa perna. Está tudo cheio de coisa aqui que o pessoal bota. O povo tem muita fé nela aqui. Eu mesmo acredito demais nas coisas de Deus. A água aqui é mineral, ela vem da pedra. Só que o padre disse que aqui é água benta. Os padres que diz, sabe? Ela é mina direto, chovendo toda a vida aí. O roteiro é muito recompensador. Aqui, nós encontramos um verdadeiro paraíso escondidinho em meio à região da Caatinga e do Cerrado. Que atrai turistas de todo o Brasil com uma vista de tirar o fôlego digna de filme. E é do turismo que muitos moradores tiram seu sustento. Levando visitantes para os passeios e oferecendo também serviços como alimentação. O turismo, graças a Deus, tem sido muito bem para a gente. Hoje, graças a Deus, conseguimos já essa caminhonete, já através do turismo. Todos os turistas que vêm aqui gostam, amam o lugar aqui. Muito bonito. E graças a Deus só tem a crescer aqui. Cada vez mais. Tem gerado, graças a Deus, uma renda para o meu cunhado, que ele trabalha fazendo comida lá. E graças a Deus, depois do turismo, sempre tem a rendinha dele lá. De fazer comida, vendo a bebida lá. E graças a Deus, é uma fonte de renda para eles, né? E você também guiando, né? E eu estou me guiando também, é verdade. E o melhor de viajar pelo nosso Piauí é conhecer e ouvir as histórias do nosso povo. Como exemplo da Mara. Filha da Terra, ela viu a oportunidade de se desenvolver no turismo. Hoje, ela faz o curso lá na Universidade Federal de Bom Jesus. Ela e a família empreendem. Aqui, é parada obrigatória para quem quer se refrescar e também se deliciar com o almoço tradicional do Piauí. Além disso, ela também produz agora lembrancinhas. Para quem quiser levar um pedacinho daqui, de volta para casa. O acolhimento dos viajantes também é um ponto forte da cidade. Uma gama de hotéis e restaurantes para atender o público. Nós temos muito, muito, muito a oferecer. E eu acho que podemos explorar isso. Eu acho que falta, ainda podemos explorar melhor isso. O turista, quando ele viaja, ele não quer viver o que ele vive, né? Ele quer poder. É tanto que a gente hoje fala da questão do atendimento ao cliente como experiência, né? E a experiência turística, ela engloba gastronomia. Não é só a beleza do atrativo, né? A gastronomia, o artesanato. Vivenciar no Viana mesmo. Você chega na Vila do Viana, é muito bom você escutar as histórias. Inclusive, também tem um pouco da gastronomia nossa com a Galinha Caipira, né? Por eles lá, o Viana ainda tem as usinas individuais de rede elétrica, mas lá ainda é bem precário nesse sentido. Então, eles trabalham muito a Galinha Caipira lá, que é uma coisa que eles conseguem fazer ali na hora e não precisa estar armazenando. Bom Jesus, com sua arte, tradição e belezas naturais, deixou um gostinho de quero mais. E assim a gente finaliza a terceira temporada da série Piauí que dá gosto. E não poderíamos ter finalizado de maneira melhor. Que bom ouvir o próprio povo contando a história, falando um pouco da religião, da cultura e também desses pontos turísticos maravilhosos. A gente já fica com aquele gostinho de quero mais para a quarta temporada do Piauí que dá gosto.